Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês a partezinha 2 aí do nosso videozinho de ontem, sabadão, que é aqui abrindo as cápsulas, ou melhor, os baús aqui do Mestre Ertesão, tá, pessoal? Antes de mais nada, eu gostaria de estar contando aí novamente com o apoio de vocês e eu quero agradecer muito, mano, pelo apoio insano que vocês me deram com o videozinho de ontem, que foi a primeira parte e tal, abrindo 22 baús desses daqui. E, manos, como prometido, se vocês curtissem e tal, se vocês me pedissem, eu ia hoje, no domingão, trazer a parte 2 abrindo o dobro. O dobro não, e sim, mais 50% aí, né, como eu queria fazer e tal, tudo num vídeo, mas não deu certo. Então, eu dividi o vídeo em dois e aqui estamos abrindo aí mais 22 box. Então, pessoal, muito obrigado aí pelo apoio insano que vocês me deram aí com o videozinho. Espero que vocês curtam esse videozinho também. E como eu falei já no videozinho de ontem, pessoal, esses vídeos aqui são muito, muito raros no canal. Então, se possível, cara, deixa o seu like aí, mostra o seu apoio. Quem sabe, daqui a mais um tempo, eu traga novamente pra vocês. Esse aqui vai ser o último de momento, afinal, como eu sempre falo pra vocês, eu não tenho, digamos assim, uma capital suficiente pra investir em algo assim, tá ligado? Mas, enfim, pessoal, espero que vocês curtam o videozinho. O baú que a gente vai abrir hoje vai ser, então, o baú do Mestre Artesão. Vou mostrar aqui pro pessoal que talvez não viu o videozinho de ontem, ok? E, manos, bora ver como é que funciona isso aqui. Olha só, o baú, pessoal, ele vai conter um dos seguintes itens. Essência laranja, fragmento de skin, fragmento de skin de sentinela ou emote. Isso é 100% garantido. Pelo menos uma dessas coisas aí, dos itens citados, o baú vai conter. Aí, ele tem, digamos, uma pequena porcentagem de conter. Um pacote de chave baú, né, adicional, uma gema ou espólios exclusivos, beleza? Mas aí é, digamos que, mais raro de vir, beleza? Mas, enfim, pessoal, então, vamos abrir essa brincadeira aqui, cara. Vamos começar aqui direto, sem enrolação, né, já enrolei um pouquinho. Mas, tudo bem, manos, bora que bora no pique padrãozera, velho. Ok, primeira skin, Mausahar, Príncipe das Sombras. Ok, de momento, nada a declarar, tá, uma skinzinha padrão. Bora pro próximo, que aqui, manos, é sem enrolação, manos. Ok, Caitlyn, Guerrilheira do Ártico, mano. Tudo bem, skinzinha interessante, vai. Ok, manos, ok, ok, ok. Abrimos apenas duas, temos mais 20 aí. Então, só vamos, rapaze. Ok, Ezreal, Atacante. Ok, velho, ok, não reclamo. Hum, Darius, Colegial. Interessante, mano, interessante. Não me chama muita atenção pra falar real, mas é uma skin do Darius, né, parceirinho? Darius é o champion pica. Ok, ontem eu ganhei, se não me engano, duas mil, ou duas mil e poucas essências disso aqui, mano, duas mil e quinhentas, mano. Então, vamos ver se hoje vai se repetir, clã. Mas, tudo bem. Ok, sentinela, El Poro. Ok, e essência laranja, 150. Tudo bem, 150 aí, tal, suave, tá ligado? Podia ser 500? Podia, mas a gente ganhou ali a sentinela, então, só vamos, rapaze. Só vamos, só vamos. Ok, saia o Lenhador. Não curto muito esse skin, pra ser bem sincero com vocês, mas, tá ligado? A vida que segue, rapaze. A vida que segue, manos. Ok, consegui aqui, então, um baú do Master Tesão, chá coringa aqui, digamos que de brinde, e uma chave Hextech. Então, praticamente, pessoal, chegou mais uma box aqui, e um chá coringa ali, de presente, beleza? Muito bom, manos. Ok, peguei eles, mano. Ok, o remotezinho permanente. Não sou muito fã de remote, não uso muito, mas, bacana ter, né, meus manos? Bacana ter. Ok, uma coisa que eu me impressionei muito, né, eu vou aproveitar e conversar aqui um pouquinho com vocês a respeito aqui do vídeo de ontem, tá? Ou melhor, ou melhor, né, pro pessoal que não ter assistido, eles vão levar spoiler, então, de boa. Vamos primeiro abrir aqui primeiro, depois eu falo com vocês a respeito do que aconteceu no vídeo de ontem, tá? Mas, de boa, manos. Ok, Cassiopeia Sereia. Manos, uma coisa eu já falo pra vocês. Em relação... Opa, uma gema. Ok, né? Em relação ao vídeo de ontem, eu tô conseguindo umas skins mais merdas, entre aspas, tá ligado? Não são skins... Oh, meu Deus do céu, que skins fodas. Mas tudo bem, né, meu parceiro? Vocês sabem o que vai vir depois disso aqui, né? Então, só vamos. E o legal é que o meu Discord começou a tocar aqui, manos. Ok, Evelyn, dançarina de tango, tranquilo, de buenas. Bora abrir a próxima aqui. Ok. Baú do Mestre Artesão, padrãozera novamente, chave Hextech e 525 aí, essências laranjas novamente. Então, já temos aí um total de 1.050 nesse videozinho aqui. Bacanas, hein, pessoal? Abrimos, então, 50% aqui dos baús. Manos, eu vou continuar abrindo aqui um por um, tal, pra dar uma emoçãozinha a mais. E, mano, só bora, moleque. Bora que bora que bora. Ok, Elise Lua Sangrenta. Beleza. Essa skin aqui, eu curto pra caramba, apesar de não jogar com Elise e tal. É uma skin, vamos dizer, de respeito, né, mano? Uma skinzinha foda, moleque. Essência laranja. Beleza. 1.575 essências laranjas. Eu vou novamente pegar 2.500 essências nesse vídeo, cara. Vocês podem anotar isso aí, moleque. Ok, Diana. Diana, what the fuck? Diana, Valkyria, Sombria. Bacana. Skinzinha legal, também no jogo de Diana, mas tá valendo. Vai, manos. Ok, Nasus Cavalor, Cavalor, Cavaleiro do Terror. Beleza. Essa skin aqui, se eu não me engano, deixa eu ver, rapaziada. Calma aí, deixa eu tirar tudo isso aqui. Ok, isso aqui, deixa eu ver uma coisa, que ela é baratinha, não é? Ela é 975, tudo bem, eu pensei que ela era 500 e pouco, mas eu vou falar pra vocês, cara, essa skin do Nasus, eu até curto, mano, é uma das que eu mais gosto dele, velho, sendo bem real. Holy parceirinho, Miss Fortune, Guardiã Estelar. Ok, aqui, conseguiu uma skinzinha legal, bacana, também no jogo de MF, né, cara? Esse, tipo, tá sendo o nosso azar, do videozinho de hoje, mas, é a vida, pessoal. Ok, dois pombinhos, o legal é que eu tenho essas entinelas, se eu não me engano, cara, e 150 aqui de essências, deixa eu ver se eu tenho ela, pessoal, só pra confirmar. Deixa eu ver, não, eu posso aprimorar, então, sinal que eu não tenho, beleza, mano, deve ser nem Smurf, então. Ok, próxima box, rapaziada, restam 5, Renekton, pré-histórico. Beleza, né, meu parceirinho? Beleza, 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 manos. Ok, faltam 4, vamos ver essa zoeira, meu brother. Ih, que? Ô, louco, bicho, o que aconteceu aqui, mano, o baú sumiu, mas tudo bem, cara, Kog'Maw, Taturana, skinzinho aqui, legado, né, conteúdo legado, então, sinceramente, não sei se é rara, creio que não, já havia muitos por aí usando, mas tudo bem, pessoal, então vamos lá, cara, faltam aí os nossos últimos 3 baús, cara, espero que eu tenha sorte, bora abrir mais um, Pima Master, parceirinho. Ok, Tailon Renegado, quem assistiu o vídeo de ontem, sabe muito bem o que aconteceu com esse Tailon, né, então, vou nem falar nada, filhão, mas beleza, ok, vamos abrir aqui o penúltimo, Shoga Máquina de Combate, Primum, parceiro, que? Como assim Primum, velho? Por que Primum? Rapaziada, falando a real pra vocês, eu não sabia que era Máquina de Combate Primum, eu pensei que era só Máquina de Combate, mas tudo bem, essa skinzinha aqui, vou falar pra vocês que é foda, hein, mano, meu amigo, uma das melhores, cara. Ok, mano, e agora, temos aí, o nosso último baúzinho, cara, 3, 2, 1, bora, viu, skin pica nesse baú, moleque, bora, meu parceirinho. Ah, obviamente, né, uma skin muito pica, claro, como vocês podem ver aí, mano, urf, urf, urf tirano, suave, né, meu parceiro, suave. Temos alguns emotizinhos ali. Beleza, agora, eu vou conversar com vocês a respeito do vídeo de ontem. Quem assistiu, né, todo mundo traduzindo, sabe muito bem, meu parceirinho, que, né, eu invento algumas histórias na hora de fundir aqui as skins, né, o pessoal rachou muito o bico, e, manos, aqui não vai ser diferente, sempre que eu cremo, digamos assim, né, 3 skins, né, troco giro e tal por outra, eu sempre faço uma historinha, beleza? Se isso for um incômodo pra você, eu lamento, mas o pessoal riu muito disso que eu fiz ontem, então, eu vou continuar nesse pique, tá, pessoal? Ok, deixa eu ver o que que eu tenho aqui nesse, nessa, nessa parada, filhão, nessa parada, eu tenho um lenhador, hum, cara, inventar piada com isso aqui, eu vou falar pra vocês que não vai ser muito fácil não, mas tudo bem, a gente pode tentar, olha só, olha só, olha só, eu vou começar aqui hoje, com esse carinha aqui, esse carinha, essa garota, né, Caitlyn, guerrilheira do Ártico, então a gente tem aqui, a famosa princesinha, da Disney, né, dessa vez lá do Ártico, tal, atiradora de elite, e, cara, o que acontece, ela tem, tá ligado? Ela tem, meu parceirinho, eu vou nem falar o que que ela tem, meu parceiro, mas enfim, ela tem aí, a sua coleguinha, né, Miss Fortune Guardiã Estelar, bonitinha, e meus manos, essas duas, bonitinhas aqui, vão a caça aí, do monstro, que monstro? essa porra aqui, por quê? Não sei, é o que eu inventei aqui de momento, é tudo, digamos que, fri, 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 meu parceiro, vamos rodar essas três aqui, isso aqui é só o comecinho, mano, que o bagulho vai cheio louco, meu mano, meu amigo, ok, boatos que isso aqui agora, se tornou inútil, não é mesmo? Beleza, ela até sumiu daqui, muito, não, não sumiu não, o que eu faço com isso aqui agora? Ué, eu aprimor, é sério isso? Não, 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 calma aí, calma aí, eu acabei de ganhar um Renekton pré-histórico, a Riot não vai fazer isso aqui, ela não vai tirar 450 de essência, e eu vou ganhar a mesma skin, isso é impossível, cara, eu vou jogar 450 de essência fora, mano, nem fudei ainda, é sério isso? Beleza, mano, muito bom, aí, ok, aí a inteligência tá boa, hein, velho, ok, vou ter que cremar, rapaziada, não tem o que eu fazer com isso aqui, mano, parabéns aí, acabou de perder aí, um pouquinho de dinheiro, né, tudo bem, então vamos fazer aqui, mano, um triozinho de animal, rapaziada, eu tenho aqui, sei lá, um jacaré, fudidaço, tem um cachorro, mano, e eu vou colocar uma aranha, aranha não é bem animal, né, mas, enfim, eu acho que dá pra colocar aqui, mano, vamos suave aqui, velho, tá difícil inventar história com esses campionzinhos aqui, manos, ok, sem de essências vai vir a porra do, opa, eu ia falar que ia vir a porra do emote, beleza, parceirinho, ok, agora, olha só, aqui, nós temos a rapazada do colégio, aqueles pirralhos de 16, 17 anos, né, como se eu não tivesse, mas, enfim, aqui temos o senhor Darius colegial, vocês podem ver ali, tal, né, que ele tá ali na sala de aula, pá, bonitão, galã, e, meu mano, na frente dele, vocês estão vendo ali que, pelo que parece, ter ali um tumulto, tá ligado, por quê? Porque tem o Chacoringa, o que esse viado tá fazendo ali, tá jogando truco, tá ligado, e esse cara aqui, ele tá só, né, posando pra selfie, só que, meu parceirinho, o que ele não sabe, meu amigo, é que na escola deles, na escolinha deles, meu parceirinho, tem uma prostituta, moleque, tem, tem uma prostituta ali, jogando truco, esse aqui, mano, é o famoso truco da escola, valendo o toba, entendeu, esse cara aqui tá posando pra selfie, esse viado tá fazendo aqui a porra do truco, tá ligado, e vai valer o toba dessa mina aqui, mano, dessa nida ali, moleque, bora que bora ver isso aqui, meu mano, ok, Leblanc Sabugueiro, beleza, vocês tão vendo, rapaziada, né, que tipo, inventar história, antes de você girar skin, tem um sentido pras histórias, é um bagulho que funciona, eu tô ganhando cada skin pick aqui, mano, que eu vou falar pra vocês, hein, mas tudo bem, dessa vez, eu não vou inventar história nenhuma não, né, hoje as minhas histórias são um pouco mais fracas, que as de ontem, só que ontem eu tive campeões específicos, que me ajudaram muito nisso aí, de boa, cara, de boa, dessa vez eu vou pegar aqui um assassino padrãozinho, vou pegar esse galho, eu não consigo inventar piada com esse galho aqui, isso aqui é muito estranho de inventar, e meu parceiro, eu vou colocar aqui, deixa eu ver, mano, um lenhador, hum, não sei, vamos colocar esse lenhador aqui, vamos ver no que vai dar, rapazi, bora, meu parceirinho, ok, sende essências, e agora vai vir o emote, ok, Fiddle, espectral, suave, se eu não me engano, essa skin é uma das mais podres, entre aspas, dele, mas, eu vou falar pra vocês, cara, eu curto pra caramba de todas as skins dele, essa, se eu não me engano, é a que eu mais gosto dele, cara, sem caô, moleque, mas tudo bem, agora, teremos aqui um jogador de futebol, obviamente, teremos aqui uma dançarina de tango, né, porque não, um jogador de futebol, tal, uma dançarina, e obviamente, teremos uma cobra, e eu não vou nem falar, o que que acontece nisso aí, tá ligado, eu não vou nem falar, meu parceirinho, a gente só gira aqui, entendeu, mais 100 essências, e, Anne Chapeuzinho, skinzinho alegado, e, falando a true, mano, eu quase não vejo Anne com essa skin aqui, até porque tem skin melhores, né, beleza, pessoal, e agora, me restou, essas três skins aqui, mano, o Máquina de Combate, muito foda, essa Diana aqui, que eu também considero muito foda, e esse Mouse Harar aqui, que eu não dou a mínima, cara, eu vou sair num prejuízo, muito grande, se eu trocar essas três skins aqui, e vier uma skin bosta, então, dessa vez, aproveitando essa caralhada de essência, que eu consegui, pessoal, eu vou habilitar, essas skins aqui, beleza, óbvio, essa do Mouse Harar, pessoal, ela vai ficar de fora, mas, isso aí é o de menos, tá bom, dessa vez eu não vou rodar, porque, cara, se, né, tipo, vier uma skin bostinha, filhote, eu vou tomar muito no rabo, mano, e, pelo que eu fiz ali, um cálculo, digamos que prévio, rapaziada, eu gastei ali, novamente, quatro mil, quatro mil e quinhentos, de essência, de essência não, perdão, de RP comprando baú, e no final, pessoal, a gente conseguiu, mais ou menos, a mesma quantidade, em relação a skins, tá ligado? Então, meu parceirinho, novamente, eu digo pra vocês, é algo, entre aspas, válido, só que, é aquela história, as skins, elas não vão chegar a valer tanto, só que, eu ganho muito, na questão das essências, tá ligado? Ontem, se eu não me engano, cara, eu comecei a fazer as essências, eu tava com mil, ou algo assim, e, tipo, eu já tava com 6k aqui, tá ligado? Ou 2 mil, eu nem lembro. Então, tivemos uma evolução gigantesca nisso aí, meus manos. Mas, enfim, esse daqui, foi a parte 2 do videozinho, só que, calma, rapaziada, calma, 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 viado, vocês acham, mano, que o videozinho vai ficar só nisso aqui, meu jovem. Ah, pelo amor de Deus, né, meu mano? Se falar que eu não vou trocar isso aqui, filho, deixa eu só descobrir como eu troco, ok. Aqui nós vai fazer um unbox, moleque, disso aqui também, rapaziada, muita gente vai se doer, vai se morder aí por eu fazer isso, mas, pessoal, entendam que não tem nenhuma skin que eu queira pegar com isso aqui, beleza? Pra deixar bem claro pra vocês, isso é muito questão situacional e tal, e, mano, eu quero agregar um pouco mais aqui pra esse vídeo, então, vai abrir esta purra, meu mano. Bora, meu parceirinho, eu vou pegar todas aqui, truda tru, e vamos abrir também, moleque, tudo ao vivasso, fio, ao vivasso, ao vivasso. Ok, compra isso aqui, beleza? E vamos trocar esta geminha por mais uma boxezinha, mano, uma box e, obviamente, uma chave, moleque. Beleza, essas boxes aqui, meu parceiro, é bom que elas valam muito, vocês estão ligados que é gema, né, é um bagulho hard de conseguir, então, meu parceirinho, vamos ver se eu não fiz bosta nisso aqui, mano, primeiro baúzinho, vamos abrir direta isso aqui, moleque, Pima Master, Mausahar, Gênio da Lâmpada. Ok, não comecei muito bem, mas se eu conseguir mais uma skin, pessoal, eu posso rodar essas brincadeiras aqui, mano. Beleza, bora para a próxima, Baú Hextech, Ivern, campeão padrão, e chave. Beleza, nisso aqui eu só ganhei um campeão a mais, então, é lucro, mano. Beleza, Baú Hextech de novo, Brand Vândalo, olha só, hein, filhote, essa skin aqui eu estou ligado que é muito pique, hein, mano. Ok, e mais uma chave Hextech, muito bom, meu parceirinho, muito bom. E novamente eu tenho aqui mais um baú, mano, Pima Master, vamos ver se dessa vez acaba. Tá lista, campeonato, moleque. Olha, essa skinzinha aqui eu vou falar para vocês, que tem muita gente que gama, hein, velho. Tem muita gente que gama nessa skin aqui, velho. Beleza, vamos abrir aqui os nossos próximos baús, temos mais dois. Ok, Mech Kha'Zix, moleque. Ai, 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 filhote. Ai, 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 filhote. Beleza, e vamos abrir aqui o último baúzinho, vamos ver se a gente vai dar sorte, mano. Pima, moleque. Ok, não vai ser o último, eu cancelo. René, não curtindo o verão, mais uma chave Hextech. Ok, agora sim, vamos para o último baúzinho, Pima, moleque. Pima, parceirinho. Ok, não vamos para o último, calma aí, pessoal, por favor, vamos ter uma paciência um pouco elevada, tá bom, game uma cunha aqui. Ok, dessa vez, a gente vai para a última abertura do baú. Pimba, parceirinho, pimba, desgraça. Ok, mano, os cartos, peita aqui, rapaziada. Muito bom, aqui nessa brincadeira de vender quatro gemas, né, trocar quatro gemas, eu vou falar que eu saí num lucro bem legal. Antes de mais nada, eu já vou aprimorar essa skinzinha aqui do Brandy, mano, eu curto muito a Brandy Vândalo, muita gente também não gosta, mas isso é muito opcional, tá ligado? Vou pegar essa skinzinha aqui, e manos, eu tenho aqui ao total seis skins, eu já tenho essa do Mechazix, a The Carry vocês sabem que eu não jogo, já tem essa skin aqui do René Kelton, e esses campeões aqui eu também não jogo. Então, para finalizar, pessoal, a gente vai trocar essas skins aqui, demorou, moleque? Bora trocar aqui, não vai ter piadinha, simplesmente vamos trocar, e é nuzes, mano. Ok, Venger, Noel Macabro, skinzinha legado também, manos, show, parceiro, show, show, show. Beleza, mano, e agora, vamos finalizar, finalmente, esse videozinho, mano, temos aqui uma barata, temos um René Kelton absurdo, e temos um Malzahar, parceiro, pimba, moleque. Ok, sem essências, e um emote, provavelmente. Ok, Mordekaiser, Dratônico, Dratônico não, né, Dracônico, velho. Beleza, pessoal, então, o nosso videozinho de hoje vai ficando por aqui, calma aí, deixa eu ver se eu consigo trocar isso aqui, meee, eu consigo trocar isso aqui, velho, acho que eu não vou trocar, parceirinha, deixa eu guardar aquele lá, que talvez eu pegue, pima, parceiro, não vai trocar até isso aqui, mano. Ok, sentinela pizza de frango, moleque. Ok, então, manos, beleza, agora sim, a gente vai finalizando o nosso videozinho por aqui, pessoal, muito obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso videozinho até aqui, como eu falei, se possível e se você quiser ajudar o canal, drop um likezinho no vídeo, vídeos como esse aqui, cara, são muito, muito raros do canal, tipo, muito mesmo, cara, eu tenho o canal desde 2015 e até hoje, eu só trouxe 3 ou 4 vídeos, 4 com esse daqui, tá ligado, vídeo abrindo box, então, é um bagulho muito raro, se você apoia, se você quer ver mais vezes aí, talvez nesse ano, talvez no próximo, por favor, deixa o seu like monstro aí, meu mano, e cara, tamo junto aí, pro que der e vier, amanhã, gameplay normal pra vocês, espadronzeira, talvez saia meio dia, talvez às 3, talvez às 9, não sei ainda, mas enfim, pessoal, muito obrigado pelo apoio de todos os dias, muito obrigado aí por assistirem o nosso vídeozinho de hoje, espero vocês numa próxima, e fui!